Oiê! O que é esse molho de manga que eu vou ensinar pra vocês hoje? Vocês não tem noção do sabor que ele vai deixar a sua salada. Fica sensacional, gente! Pera, pera que você vai acompanhar. Vamos lá pra receita. O que nós temos aqui? A manga. Não compre aquela manga verde, gente, não. Compre ela meia de vez, entendeu? Nem verde, nem madura demais. Muito verde vai ficar muito ácido, porque ele já tem o iogurte. Então deixa ela um pouquinho mais madura, tá bom? Aqui eu tenho a cebola roxa, suco de um limão, um dentinho de alho, o tomatinho cereja ou amarelinho e o vermelhinho. E aqui eu tenho ricota, sal, pimenta do reino, pão. Eu achei interessante no mercado, porque tem um saquinho que é um mix de folhas. Então achei muito legal comprar, porque tem alface americana, alface romana, alface crespa, alface roxa, rúcula. Isso é, é a rúcula, é isso mesmo. Então achei muito legal, já tinha tudo nesse saquinho. Falei, ai, quer saber, vou comprar ele. Achei interessante. E agora o que nós vamos fazer? Vamos cortar, porque eu quero trazer uma crocância também pra nossa salada. Nós vamos fazer os croutons, que nada mais é do que aqueles cubinhos assim, torradinhos, tá bom? Com pão de forma torradinho. Esse é o crouton. Então primeira coisa, nós vamos tirar aqui. Vamos tirar. Vocês viram como eu tô chica, ó? Minha faca personalizada da Yuse, que eu ganhei. A minha tábua, tô me achando, hein, gente? Vamos cortar aqui os cubinhos. Deixa eu tirar daqui, pra gente já começar a cortar. Vou fazer dois montinhos, pra ficar bem bonitinho assim, meus quadradinhos. Vamos fazer, então, os quadradinhos. Eu já coloquei azeite ali, na frigideira, pra gente colocar aqui o pãozinho de forma. Eu já coloquei o azeite. Vou esperar esquentar. E nós vamos jogar o nosso pão aqui. Eu gosto de ir colocando a mão assim, pra eu sentir a temperatura esquentando aqui, gente. Acho ótimo fazer dessa forma. Mas acho que ainda não tá bom, não. Vou esperar, Yuse. Nada de pressa. A pandora, a pandora. Acho que já tá bom, gente. Vamos colocar agora aqui. Vamos colocar. Já vamos mexer aqui, pra pegar esse azeite em tudo. Vou colocar um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta do reino. E eu tô achando, gente, que eu vou ter que colocar... Vou dar uma olhadinha, mas tô achando que eu vou ter que colocar mais azeite. Parece que tem bem pouquinho. Deixa eu dar uma olhada. Isso aqui também dá pra fazer no forno, tá? Ah, já tá ficando aqui douradinho, ó. Mas eu vou colocar mais um pouquinho de azeite. Tem pouco. Só lembrando vocês que a receita completa, gente, tá na descrição do vídeo. Tudo que eu falo aqui pra vocês, tá aqui embaixo na descrição. Agora, vamos mexendo pra ficar douradinho de todos os lados. Tão vendo, ó? Fica aqui, douradinho de todos os lados. Deixa eu abaixar um pouquinho, que esse fogo também tá alto. Ó, mexer. Ó, mexer. Pra dourar tudo por igual. Eu tô chique demais, hein? Pelo amor de Deus, hein, gente? Vamos deixar aqui tudo por igual. E pra ficar bem douradinho, bem crocante. O legal é você fazer isso aqui no fogo baixo. Porque senão no fogo alto, o que vai acontecer? Ele vai queimar muito rápido e não vai ficar tão crocante. Então deixa aqui ele no fogo baixo, ali, desidratando, pegando crocância. Muita calma, muita paciência. Faz diferença, coisa assim simples e o resultado é diferente. Mas tá quase pronto já. Tudo douradinho, bonitinho. Isso aqui vai trazer a crocância pra nossa salada. Tá pronto já, gente. Já vou desligar. Agora vamos começar a montar a nossa salada. O que que eu já vou colocar? Vou cortar ao meio o nosso tomate, que esse aqui tá bem grande. Vou deixar essa salada bonita agora, com vontade de comer. Quanto mais colorida, mais bonita, mais gostosa ela vai ficar. Então vamos colocando aqui, ó. Vamos distribuindo. Pronto. O vermelho, que tá muito pequenininho, eu vou colocar inteiro. Não vou cortar, porque eu acho que ele tá bonito assim. Ele tá bem pequenininho. Aqui. Pronto. Vamos colocar um pouco da nossa cebola roxa. Gente, se você ainda não é inscrito no canal, já faz isso agora, ó. Dá tempo. Desce. Faz sua inscrição. Deixa o like. Aciona o sininho pra receber todas as notificações. Combinado? Já faz isso aí. Dá tempo. Olha que linda que já tá ficando. Aqui, o que que eu tenho? Ricota. Vou fazer assim com a ricota, ó. Aqui. Ricota. Tá bonita, né, gente? Linda, linda, linda. Mas vai melhorar. Com esse molho de manga, vai melhorar. Fica muito bom. Muito, muito bom. Ó que lindo que fica, gente. Lindo, lindo. Pera, agora nós vamos partir pro molho. Vamos lá pro principal agora, que é o nosso molho de manga? Vamos lá. Vou colocar primeiro o iogurte natural. Sem sabor, sem nada, hein, gente? Natural. Vou colocar o iogurte. Um dentinho de alho. Suco de um limão. Eu tô usando rosa, que eu sou apaixonada por limão rosa. Azeite. Vamos colocar a estrela do prato, que é a manga. Pimentinha do reino. E sal. Agora, só bater aqui. Vamos lá. Pronto. Vamos provar de sal. Gente, que negócio bom. Meu Deus, que negócio bom. Vamos agora colocar o nosso molhinho. Ó. Espera, que tem beijo. Espera. Me largar aqui sozinha, vou magoar e não mando mais beijo, hein? Espera aí. Vamos colocar, ó. Gente, que lindo que tá isso. Eu não vou colocar tudo, porque o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar um pouco aqui e colocar um pouquinho numa molheira. Daí, quem quiser, vai colocando. Ó. Tá vendo como é que rende? Um copinho de iogurte. E aqui deve ter mais ou menos 350 gramas de manga. Mais ou menos não. Eu pesei. Tem 350 gramas de manga. Rende super. Bastante. Agora, vamos botar uma crocância aqui, né? Vocês viram que eu já fiz logo no início o crouton pra quê? Pra ele esfriar. Pra não vir aqui murchar a nossa salada, que tem que tá friozinho já. Então, já vamos colocar e já vamos servir. Começa a delícia. Ah, ah. Eita, Wilson. Vou ter que comer. Pronto. Não, gente. Vou até erguer aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui se isso não tá coisa mais linda. Olha isso. Tá bonito, né, gente? Tá lindo, lindo, lindo. Vou arrumar essa bagunça. E vou mandar beijo. Me aguardo. Pronto. Como num passe de mágica, tudo ficou bonitinho. Mas deixa eu contar pra vocês, porque às vezes vocês olham e falam, ué, mas não tava assim? Antes, a gente tem que preparar pra foto, pra apresentar pra vocês o melhor. Imagina que coisa mais feia apresentar pra vocês tudo mexido, tudo comido. Não tem lógica, né? Então, agora eu vou servir. Vamos provar essa delícia. Agora... Ué! Olha que fechame. Agora eu já posso e devo comer. Crouton. O molhinho. Opa! Eita que eu vou fazer arte aqui, né, gente? Aqui. E vou botar mais crouton, que é o que tem de melhor aqui. E agora vamos provar com esse molhinho. Deixa eu tirar esse molho daqui. Vamos provar aqui. Deixa eu pegar a roxa, que é a alface que eu mais gosto. Ela e a americana, pra mim, são as melhores. Aqui. Vamos provar esse molho. Hum! Que delícia isso. Dá um pouquinho. Gente, que delícia de molho. Esse docinho da manga com acidez do iogurte é bom demais. E essa salada é completa, né? Tem a proteína, tem tudo, gente. Completa, saborosíssima. Tem essa daqui, ó, essa crocância do crouton. Não, vou comer ainda não. Vou esperar pra dar beijo. Gente, pera, antes de ir embora, desce aqui, deixa o like, faz sua inscrição, aciona o sininho pra receber todas as notificações. E eu queria agradecer. Muitos de vocês têm falado. Luiz, eu tô compartilhando. Obrigada, continua compartilhando. Vocês me ajudam e ajudam muito. mais, manda mais ainda, lá pro grupo do WhatsApp, pra quem mais? Ah, pro grupo da família. Manda lá, gente. É coisa boa. Pode mandar sem medo. E segue também nas redes sociais, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti